Levante a sua mão e dá um braço de glória aí Pode melhorar o teu glória, Deus, porque Ele merece a honra e a glória dEle aqui Aleluia, você não está num lugar normal Você veio adorar aquele que merece toda a tua adoração E Ele já está passando aqui Aleluia E vai começar a tocar neste lugar Levante a sua mão pra cima só quem tem mão Lá na lateral também deixa de conversa e levanta a mão também Olha o meu Deus, Ele vai te revestir Alagaçor, abacandará Já estou sentindo que nessa noite Tem dupla honra chegando no teu lar Como José Te caluniará Te caluniará Te caluniará E os teus irmãos falaram de ti Disseram que você não ia conseguir Eles até te defamaram Mas eles não sabiam Que Deus ia te honrar Alagaçor, abacandará Vai ser aqui nessa noite Vai ser aqui nessa noite Levante a tua mão pra cima Que o meu Deus vai te exaltar Mas não sabia que Deus ia te honrar Ainda este ano Ainda este ano A promessa de Deus na tua vida Ela se cumprirá Se você é crente Se você é crente da glória Olha pro teu irmão Diga, hoje Só quem tem glória Dá glória Como José Te caluniaram E teus irmãos Até te defamaram Mas não sabia que Deus ia te honrar Eita, meu Deus Oh, meu irmão Se dá uma te caluniária Não fique triste O meu Deus vai lhe exaltar A dupla honra na tua casa vai chegar E teus irmãos Irão potebrar A dupla honra na tua casa vai chegar A dupla honra na tua casa vai chegar A dupla honra na tua casa vai chegar A dupla honra na tua casa A dupla honra na tua casa vai chegar A dupla honra na tua casa vai chegar A dupla honra na tua casa vai chegar E teus irmãos Irão potebrar A dupla, dupla, dupla honra na tua casa Vai chegar Vai chegar Vai chegar, vai chegar Chegar, vai chegar Ei Olha no tempo da vergonha Meu Deus, a dupla honra No tempo da vergonha Olha o meu Deus Olha no tempo da vergonha Olha o meu Deus vai dar Olha o meu Deus vai dar Olha no tempo da vergonha Olha o meu Deus Olha no tempo da vergonha Olha o meu Deus Olha no tempo da vergonha Olha o meu Deus vai dar Olha o meu Deus Olha o meu Deus Olha o meu Deus Olha no tempo da vergonha, meu Deus, é dupla honra No tempo da vergonha, meu Deus Olha no tempo da vergonha, meu Deus, vai dar Olha o meu Deus, escute bem, ó O Deus ensina, levanta, mãe, recebe isso aí O fofoqueiro vai ver Quem não acreditou Vai ter que ver, olha só O Deus ensina, eu vou ver, olha, vai ter que ver O fofoqueiro vai ver, olha, vai ter que ver Quem não acreditou Vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que Vai ter que ver, vai 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 Olha no tempo da vergonha, meu Deus Olha no tempo da vergonha, meu Deus Olha no tempo da vergonha, meu Deus, vai dar Segura baixinho, ó Mão lá em cima, por excelência Só quem tem mão ali na lateral também Cadê o povo aqui na lateral? Olha no tempo da vergonha, meu Deus, a igreja No tempo da vergonha, meu Deus, a dupla honra Abre a boca É forte a mãe, é clare Olha no tempo da vergonha, meu Deus, a dupla honra A vocês Isso Olha lá só quem tem boca, levanta Olha no tempo da vergonha, meu Deus, a dupla honra Olha, igreja Olha, meu Deus, vai dar Olha, meu Deus Olha, meu Deus, vai dar, vai dar Olha, vai dar Olha, vai dar Vai dar, vai dar Levanta a mão e pega Levanta a mão e pega Levanta a mão e pega Quem recebe, pega, pega, pega A tua barbóba da sopa, cantarambia, sai Cadê os fosso, na vassa? Que tem glória da glória, o que tem glória, da glória O que tem glória, da glória, o que tem glória Tu tem, tu tem, tu tem, nililililila da vassa, ndarambia Olha o meu Deus vai dar Olha o tempo da vergonha do meu Deus santo Olha o tempo da vergonha do meu Deus santo O tempo da vergonha do meu Deus vai dar Olha o meu Deus vai dar Quem tem glória dá glória Quem tem aleluia dá aleluia Profeta Móis, você vai profetizar Profeta Móis, você vai profetizar Tu vai abrir a boca E o plumo ele descerá Tu vai abrir a boca E o plumo ele descerá Diga a esse povo desejado voltar Diga a esse povo afastado voltar Diga pra esse povo se converter Porque o plumo ele vai descer Diga a esse povo afastado voltar Diga pra esse povo desejado voltar Diga pra esse povo se converter Porque o plumo ele vai descer O plumo vai descer O plumo vai descer O plumo vai, o plumo vai descer, você vai ver O plumo vai descer O plumo vai, o plumo, olha aqui o plumo vai descer O plumo vai descer, o plumo vai, o plumo vai descer, você vai ver E o brumo vai descer Eita! Profeta, profeta, voz Você vai profetizar Profeta, profeta, voz Você vai profetizar Tu vai abrir a boca E o brumo, ele descerá Tu vai abrir a boca E o brumo, olha lá Entra no brumo de Jeová, vem Entra no brumo de Jeová Entra no brumo de Jeová Porque meu Deus vai te exaltar Entra no brumo, entra, 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 entra Soba, candara, mandai Cadê os profetas dessa noite? Profeta, profeta, voz Você vai profetizar Profeta, profeta, voz Você vai profetizar Tu vai abrir a boca E o brumo, ele descerá Tu vai abrir a boca E o brumo, meu Deus Olha que o brumo vai descer Olha que o brumo, olha que o brumo vai descer Desceu, 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 desceu Olha que o brumo, 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 brumo vai descer Entra no brumo de Jeová Entra no brumo de Jeová Entra no brumo de Jeová Que meu Deus vai te exaltar Entra no prumo, entra, 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 entra Olha, o prumo já tá passando E aonde estiver o vaso desconcertado Ele vai consertar agora Por a barca da Arábia Olha lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha lá Olha que o prumo vai descer O prumo vai descer O prumo vai, o prumo vai descer Você vai ver E o prumo vai descer O prumo vai, o prumo vai descer Descer Aplauda ele Olha pro seu irmão e diga nessa noite Judas aqui não vai ficar Olha pra ele e diga essa noite Judas aqui não vai ficar Deus vai revelar O traidor A capa dele vai cair aqui Quem é teu amigo Que você acha que é amigo Está te traindo do teu lado não vai ficar Eita meu Deus Eita meu Deus Tá muito forte For o teu Erasmo aqui nesse lugar Levante a mão lá em cima Porque ele se pinta de amigo Ele se pinta de amigo Ele se pinta de amigo Mas na verdade ele é o traidor É mais ou menos assim Se pinta de irmão Se veste de irmão Mas na verdade Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo Se veste de irmão Mas na verdade Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo Pelo meu Jesus Era pregador Curava os deprosos Na verdade Jesus Era companheiro Tão confiável que virou Foi tesoureiro Mas o tempo passou E o homem mudou Aonde tinha amor A inveja entrou Mas como pode Judas traído Traiu quem te livrou da morte E talé pra tua mãe limpou Mas como pode Judas traído Traiu quem te livrou da morte E em peso te honrou Mas como pode Judas traído Por trinta moedas Vendeu meu Senhor Olha Judas tava do lado Também tá disfarçado Toma cuidado com quem anda do teu lado Judas tava do lado Também tá disfarçado Toma cuidado com quem anda do teu lado Ele se pinta de amigo Se veste de irmão Mas na verdade Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo Se veste de irmão Mas na verdade Judas que apertou Olha se pinta de amigo Se veste de irmão Mas na verdade Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo Se veste de irmão Mas na verdade Escute bem ó Escolhido a dedo pelo meu Jesus Era pregador, curava os deprosos Na viagem de Jesus era companheiro Tão confiável que virou foi tesoureiro Mas o tempo passou e o amor mudou Aonde tinha amor, a inveja entrou Mas como pode, Judas traidor Traiu quem se livrou da morte Eita meu Deus Mas como pode, Judas traidor Traiu quem se livrou da morte E dá-lhe a prata ou banho e pôr Mas como pode, Judas traidor Poder dar moedas, vendeu meu Senhor Olha, Judas Toma cuidado com quem anda do teu lado Judas tava do lado, também tá desfaçado Toma cuidado com quem anda Ele se pinta de amigo, ele se veste de irmão Mas a verdade, Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo, olha, se veste de irmão Mas a verdade, Judas que apertou Ele se pinta, ele se veste de irmão Mas a verdade, Judas que apertou sua mão Se pinta de amigo, se veste de irmão Mas a verdade, Judas que apertou sua mão Apertou sua mão Aleluia! Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Cadê? 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 As amizades verdadeiras? Que só vão andar contigo, quando a agenda está cheia A casa caiu, meu filho Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades? Em nome de Maurício Produções As amizades verdadeiras E só vou andar contigo quando acenda Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Só vou andar contigo quando é mais ou menos assim Caiu, pegou, você não serve mais Te esculaçam, te humilham, te chamam de satanás Se desviou e saiu da beleza Te jogam mais o mundo do que te trazer pra igreja Tu foi pro mundo e perdeu a direção Some todos os amigos, só Deus pra te dar a mão Mas o tempo passa, essa prova vai passar Teu verdadeiro amigo, meu Jesus vai revelar Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? E só vou andar contigo quando acenda e está cheia Cadê, 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 cadê Cadê, 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 Wagner. As amizades verdadeiras Cadê as amizades verdadeiras Só vou andar contigo quando assenta Cadê as amizades Fala em cima, ó As amiz... Vocês Cadê as amizades verdadeiras Sua igreja Fala em cima Cadê as amizades verdadeiras Vocês Cadê Cadê as amizades verdadeiras Cadê as amizades verdadeiras Que só vou andar contigo quando assenta Isso a ceia Cadê 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 O falso aqui não vai ficar Ô Napa Comandai Porra Comandara Mandora So Mandará Soda Boa Lá Comandará A lava Domina Eita Terra Estou sentindo uma presença de Jeová Rapa Estou sentindo a presença que passava No caminho de Anaus A presença que estava Bonsa Braco Mesa Cabete Nego Está nesse lugar Receba Agora Receba 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 Olha, cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Cadê as amizades verdadeiras? Só vou dar contigo todas as vezes aí, está cheia Está cheia Aplauda Jesus Aleluia, Jesus Meu marido era teu servo, profeta Eliseu Infelizmente ele faleceu Deixando uma dívida para eu pagar Estou sem condições, os meus filhos vão levar Não sei o que é que eu faço, profeta Eliseu Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravo, os meus filhos irão se tornar Se acaso essa dívida eu não puder pagar Olha, viúva, eu sou profeta, eu vim profetizar O que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite, eu digo a você Olha, viúva, eu sou profeta, eu vim profetizar O que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite, eu digo a você Não se preocupe, viúva, Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Não se preocupe, óbvio, ouva Deus Vai te honrar, não se preocupe O azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Quem te viu devendo vai te ver pagar Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu perdendo vai te ver ganhar Ó, se prepare, tu vai prosperar Quem te viu devendo vai te ver pagar Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu perdendo vai te ver ganhar Ó, se prepare, tu vai prosperar Não sei o que é que eu faço, profeta Eliseu Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravo, os meus filhos irão se tornar Se acaso essa dívida eu não puder pagar Olha, miúva, eu sou profeta Eu vim profetizar o que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite eu digo a você Olha, miúva, eu sou profeta Eu vim profetizar o que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite eu digo a você Não se preocupe, ó, miúva, Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os meus filhos não irão levar Hoje é o decreto da sua vida, levanta a mão Não se preocupe, ó, miúva, Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os meus filhos não irão levar Hoje é o decreto da sua vida, Deus vai te honrar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Olha lá em cima, ó Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Profetiza pra ti mesmo, com a mão lá em cima Quem te viu da vez, vai te ver o quê? Vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Ou se prepare, tu vai prosperar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Mas quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Ou se prepara, ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Não sei o que é que eu faço, profeta Eliseu Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravos meus filhos irão se tornar Se acaso essa dica eu não puder pagar Não sei o que é que eu faço, profeta Eliseu Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravos meus filhos irão se tornar Se acaso essa dica eu não puder pagar Olha, viúva, eu sou profeta, eu vi profetizar O que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite, eu digo a você Não se preocupe, viúva, Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto da tua vida, Deus vai te honrar Não se preocupe, roube um adeus Vai te honrar, não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto, Deus vai te exaltar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu sorrendo, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Tu vai prosperar Quem tem glória Aplauda Jesus Deus me disse mais ou menos assim Ou no passado você era do mundão Hoje dentro da igreja tu é de libertação Ou no passado a tua vida era um lixo Hoje dentro da igreja tu virou do evangelismo Ou no passado tu gastava com cerveja Hoje teu dinheiro vai pra oferta da igreja Ou no passado tu bebia e fumava Hoje é viciado na Bíblia Sagrada Só quem é benção Levanta a mão Olha pro sermão e diga Eu era maldição Mas hoje eu sou uma benção Simbora! A maldição você transforma em benção A maldição você transforma em benção A maldição você, escute bem ó No passado ele era um pregador Hoje dentro da igreja ele é um pregador No passado ela bebia todas Hoje dentro da igreja ela é uma pregadora No passado ela não tinha nada Deus deu o carro, ainda por cima deu a casa Era chamada de mercenária Hoje essa varoa se tornou uma missionária A maldição você transforma em bênção Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eu quero ouvir você cantar só os abençoados Que eram maldição que viraram bênção aqui nessa noite Levante a sua mão pra cima, sorrindo em mão A maldição se transforma em bênção Vocês, a maldição se transforma em bênção Lá atrás, aqui na lateral, sorrindo em mão A maldição Só quem tem boca levanta a mão A maldição se transforma em bênção Isso A maldição se transforma em bênção A maldição se transforma em bênção Se transforma em bênção Fora a barca da Raga, soma da Arábia Cadê os abençoados aqui? A maldição se transforma Se transforma em bênção Se transforma em bênção Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Muitos demorçam que tu é crente agora Mas quem demorçou vai contemplar tua vitória Vai contemplar, vai contemplar, vai contemplar, vai contemplar, vai contemplar, vai contemplar tua vitória Vai contemplar, vai contemplar, levanta a mão e pega Levanta a mão e pega Levanta a mão e pega Vai contemplar, vai contemplar, vai contemplar A maldição se transforma em bênção A maldição você transforma em bênção A maldição você transforma em bênção A maldição você transforma em bênção Se transforma em bênção Quem crê nisso da glória? Você que nessa noite chegou aqui Fraco, desanimado, abatido Hoje a mão do Senhor vai tomar pela tua mão Vai te colocar de palá pra Canará Ora a baixão da Arábia vai te colocar de pé Porque nessa noite levanta a mão pra cima Quem quer receber? Porque o meu Deus vai começar agora Vai começar agora Terramar um grande avivamento Sobre essa igreja E aonde se ver um crente batizado agora Cadê a banda comigo? Aonde se ver um crente batizado agora Oraba, cantaraga, soma da Arábia Olha o meu Deus vai redor Paraba, calaba, sal Lamanaga, soma da Arábia Eu quero ouvir aqui um minuto de glória Quem tem glória Cadê a glória? Cadê a glória? Enquanto você adora A brasa de fogo vai começar a descer Enquanto você adora Oraba, calma, olhe, dá uma dor A dor aqui, olha lá, olhe, dá uma dor Chama da banda da Arábia Cadê o olhar que já começou a adorar? Oraba, cantaraga, cadê? Quem tem glória, dá glória, dá glória, dá glória É um minuto de glória, de glória, de glória, de glória Cadê a glória, 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 glória É glória, é glória, é glória É glória que sobe, é glória que desce É glória, é glória, é glória, é glória Já começou a falar mistério Já começou a renovar Oraba, cantaraga, calaba Oraba, cantaraga, vai renovar Olha lá, glória Olha lá, glória Chão da Pandora, Pandora Eu já ouço línguas estranhas Eu já ouço línguas estranhas Eu já ouço línguas estranhas Oraba, cantaraga, comanai Fale mistério mesmo Sabaraba, cantaraga Oraba, cantaraga Sabaraba, cantaraga Esse é a renovadora Agora, essa A nuvem da glória dele está aqui Receba a presença agora Receba a seguida Receba, receba, receba Tu, 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 da Passarabra Estudidididina Eça Fizeram um feitiço contra a tua família Olha como o Deus faz, olha como o Deus faz Fizeram um feitiço contra o teu casamento Olha como o Deus faz, olha como o Deus faz Fizeram um feitiço contra o teu ministério Olha como o Deus faz, olha como o Deus faz Fizeram um feitiço contra a tua vida Olha como o Deus faz, olha como o Deus faz Quem tá crendo nisso aí? Cadê os vasos da massa? Cadê? Cadê os vasos da filiça? Já chegou aqui? Já chegou? Há um momento de espírito aqui Deus faz esse trabalho nessa massa Desfaz esse trabalho nessa massa Desfaz esse trabalho nessa massa Olha, desfaz esse trabalho nessa massa Desfaz esse trabalho, eu vou tirar o sapato Já me deu vontade aqui, aleluia Te dar lugar Caraba comanda Oh, rapa comanda Sorraba do santa Salaba Caraba comanda Olha, desfaz esse trabalho nessa massa Desfaz esse trabalho nessa massa É nessa massa, na massa, na massa, na massa Na massa do farão Olha, desfaz esse trabalho nessa massa Caraba comanda Sova, cantarambia Olha, desfaz esse trabalho na massa Desfaz esse trabalho na massa Olha, desfaz esse trabalho na massa Olha, desfaz esse coração, meu filho Quem pode entrar na padeira Quem pode entrar na massa? Quem pode entrar na massa? Olha, desfaz esse trabalho na massa Na massa do farão Na massa, na massa, na massa Olha, massa, na massa Olha, massa, olha, massa Olha, massa, olha, massa Olha, massa Receba o toque, o toque, o toque do varão Receba o toque, o toque, o toque, o toque O toque, o toque, o toque Vai toque, vai toque, vai toque, vai toque Olha lá! Receba, 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 receba Receba o toque, o toque, o toque Darábalovena, GD Camadora Olha lá! O toque do varão, o toque, o toque, o toque Já começou tocar Olha lá os vasos na terra Já começou Amasa, 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 amasa Olha lá, olha lá, olha lá Na massa do varão Olha, desfazer esse trabalho nessa massa Desfazer esse trabalho nessa massa Desfazer esse trabalho nessa massa Nessa massa Desfazer esse trabalho nessa massa Penina perseguia a Ana todos os dias Olha a Penina perseguindo a Ana Porque a Ana tinha o que a Penina queria Penina perseguia a Ana todos os dias Pastora Renata, Deus te abençoe Porque a Ana tinha o que a Penina queria Sabe por que tão te perseguindo? É porque sabe que Deus é na sua vida Sabe por que tão te perseguindo? Porque sabe que tem um som de Deus na sua vida A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria O amor de Eucana todos os dias A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria A Penina dava filho, mas a Ana não A Ana tinha o amor, mas a Penina não Davi pegou aquilo que não era seu E por causa disso quase que ele padeceu A mulher de pôr de foto é do agarrar, José Caim matou Abel, sabe como é que é A inveja quando o rei não perdoa ninguém Não perde os olhos daquilo que tu não tem A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria Exa mulher estourada O amor de Eucana todos os dias A Ana tinha o que a Penina queria O amor de Eucana todos os dias A Penina dava filho, mas a Ana não A Ana tinha o amor, mas a Penina não Davi pegou aquilo que não era seu E por causa disso quase que ele padeceu A mulher de pôr de foto é do agarrar, José Caim matou Abel, sabe como é que é A inveja quando vem não perdoa ninguém Não cresce os olhos daquilo que tu não tem A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria A Ana tinha o que a Penina queria Eu quero entrar Eu vou entrar Eu quero entrar no mistério com Jeová Eu quero entrar Eu vou entrar Eu vou entrar dentro do mistério Olha ali quando o Davi dançava Ficar na janela não entendia nada Aquilo era mistério de Davi com Deus Hoje essa noite é você e Deus Enquanto o Davi dançava Ficar na janela não entendia nada Aquilo era mistério de Davi com Deus Hoje essa noite é você e Deus É Tui Deus Hoje essa noite é você e Deus Hoje esta noite Eu quero entrar, eu vou entrar Eu quero entrar vendo mistério Eita mistério aqui, eita mistério lá Eita mistério aqui, eita mistério lá E tá mistério, tem mistério, tem mistério Ou tem mistério aqui Ou tem mistério lá Ou tem mistério lá Segura baixinho aí, ó Segura na mão dessa pessoa, fecha o corredor Fecha o corredor Deus tá descendo mistério aqui Segura a mão dessa pessoa, fecha o corredor Segura a mão, segura a mão do seu irmão, segura Segura, fecha o corredor Balança ele um pouquinho assim pra ver se ele tá vivo, se ela tá viva Pra saber se ela tá no espírito Cadê os irmãos aqui do corredor? Segura a mãozinha, segura Escute bem Segura a mão dele, a mão dela Porque hoje Você não vai emprestar vaso Você vai emprestar azeite Então, se tiver do teu lado um vaso com azeite Vai começar a passar pro teu vaso aí Estou sentindo aqui O comando de Jeová Rafa Eu já posso sentir Erasmo Olha a glória que vai vencer aqui Só quem tem glória Só quem tem glória abre a boca da glória Só quem tem glória abre a boca da glória Segura na mão deste vaso agora Segura na mão dele, segura na mão dela Você vai passar a boca da glória Eita, tem um mistério aqui na minha língua Olha lá, vai começar agora Começa agora Passar azeite aqui Olha lá, olha lá Vai passar azeite, passa, passa, passa Olha lá Olha lá, meu Deus, batera, acelera Olha lá Azeite, 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 azeite Azeite, azeite Receba, receba, receba Receba, receba, receba Olha lá, já tá, tá, tá Arraba, comanda, arraba, dorra Dá lá, vaca, lava, só Dá lá, mandor, manda Dá lá, vaca, dá Deixa Deus te tomar agora Sinta agora o Espírito de Deus Dê muita glória hoje aqui nesse lugar Eu já tô vendo a lavareta de fogo É muita glória hoje aqui nesse lugar Sinta agora o Espírito de Deus É muita glória Eu já tô vendo aqui Eu já tô vendo Olha lá, meu Deus É lavareta, lavareta, lavareta De fogo, de fogo, de fogo, de fogo É lavareta, la Di, 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 da, 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 da É lavareta, é lavareta É lavareta, é lavareta, lavareta Aqui tem, tem, receba Aqui tem glória, aqui tem fogo, aqui tem ela pareda Olha lá, olha lá, olha lá É lá varida, lá varida, lá varida De fogo, 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 acelera o sonho De fogo, de fogo É lá varida, é lá varida, é lá varida, é lá varida Aqui tem É lá varida, lá varida, lá varida Pela pareda, receba agora Olha lá, olha lá, meu Deus, meu Deus Entra na massa do manto Entra na massa do manto Entra na massa do manto Entra, 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 entra Oh massa, terra, massa, massa Entra na massa do manto Entra na massa do manto Entra, entra, entra Olha o varão te convidando agora pra guerra Ele guerreia, guerreia, guerreia Massa, terra, massa, massa Massa, 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 massa Massa, 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 massa Oh massa com varão Oh massa, massa, massa com varão Alaba do manto Dora pra comandar a mandora Alaba sae Dora pra comandar a mandora Olha lá, os vasos, maçã da terra Deus sabe eu te tomar agora Receba a glória de Deus Receba a glória Receba, 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 receba Receba, 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 receba A Nama Dora Bacana O meu Deus, Ele conhece o teu coração O meu Deus, Ele conhece a tua vida E nesta noite, Ele te toma neste lugar E atravessa este mar Contigo neste Gamão do Cantaraba Ele atravessa este mar Estou mandando a nossa É bem verdade Que muitos olham pra tua aparência Muitos julgam o teu cabelo Julgam também a tua maquiagem Dizendo que Deus não é na tua vida Mas eu digo que eu sou Deus E te escolho nesta noite Para uma grande obra Eu tomo pela tua mão E a partir de hoje Eu modifico a tua vida Aqui neste lugar Olha o que eu faço No meio dessa igreja Só pra mostrar Que eu sou o teu Senhor E hoje eu discípulo do teu caminho Cala lá, manda a garçama Cala, manda a garçama, canta a rabia Cala, manda a garçama, canta a rabia Toda muralha cai por terra Sobacandaraba sai, anaba comandai Andaraba sai, alaba boba Ei, 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 ei Já tá virando uma grande confusão Tá na assembleia e amanhã na mundial De galho em galho, ó vigia, ó varão Crente macaco lá no céu não entra não Amém Parece que doeu um pouquinho o pastor Jones Mas papai só corrige o filho que ele ama Já tá virando uma grande confusão Tá na assembleia e amanhã no universal De garigalho, o bichão, o varão Gente macaco lá no céu não entra não Crente 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 macaco lá no céu não entra não Ó meu irmão, vou-me uma decisão Vou-me, coitado, saia dessa divisão Ó meu irmão, tome uma decisão Tome cuidado, saia dessa divisão Crente macaco lá no céu não entra não Desce do muro, se converte, ó varão Crente macaco lá no céu não entra não Crente macaco lá no céu não entra não Crente macaco lá no céu não entra não Presta atenção, ó, ó Tome cuidado com esse varão Ele vem, ó, contaminar a tua mente, irmão Que a tua igreja lá não presta não Mas o problema é com esse varão Não de caráter, é de cristão Crente macaco lá no céu não entra não Sai desse muro, se congrega, ó varão Crente macaco lá no céu não entra não 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 Ó meu irmão, tome uma decisão Tome cuidado, saia dessa divisão Crente macaco lá no céu não entra não Sai desse muro, se converte, ó varão Ó meu irmão, tome uma decisão Tome cuidado, saia dessa divisão Crente macaco lá no céu não entra não Sai desse galo, se congrega, ó varão Crente macaco lá no céu não entra não Crente macaco lá no céu não entra não Crente macaco lá no céu não entra não Vamos lá em cima, ó Crente, macaco, a igreja, a igreja, crente macaco Bastinho aí Levante a mão Crente, macaco, lá no céu não entra não Cante mais uma vez pra ele entender a mensagem Crente Crente, macaco, lá no céu não entra não Sai desse muro, se congrega, ó varão Crente, macaco, lá no céu Olha, não entra não Olha, não entra não Olha, abração, naragaço Olha, não entra não 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 Nunca mais, nunca mais Nunca mais Nunca mais Na casa do rei Na mesa do rei Esse é o novo endereço pra você me achar Onde é bar, agora é casa abandonada Uma placa escrita Poder Na casa Na casa do rei Na mesa do rei Esse é o novo endereço pra você me achar Onde é bar, agora é casa abandonada Uma placa escrita Poder Mola em cima Lode, 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 pá Nunca mais Diga nunca mais Bastinho pra igreja, lode, 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 do rei, na mesa do rei, esse é o novo endereço pra você me achar, Lodemar agora é casa abandonada, uma placa escrita em nome de Erasmo Produções. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Quem tá crendo nisso? Você pode tá preocupado que vai beber o que vai vestir, Deus vai prover. Ele prover tudo. Olha no tempo da vergonha, olha o meu Deus. No tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, o meu Deus adupla honra a igreja. No tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, o meu Deus adupla honra a igreja. No tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, o meu Deus vai dar. Olha o meu Deus vai dar. Olha o meu Deus vai dar. Olha no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, o meu Deus adupla honra a igreja. Tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, no tempo da vergonha, o meu Deus adupla honra a igreja. A ele a honra, a ele a glória, a ele toda adoração é somente pra ti, é somente pra ti, recebe que é pra ti. Recebe, recebe, Senhor, que é pra ti, todo o meu fôlego, toda a minha alma, o meu ser é pra ti, amado, amado, amado. Queridos, eu estava uma madrugada com a missionária Cristiana na minha casa, e ali na madrugada Deus nos dava um louvor acerca do profeta Eliseu, a viúva e o credor. E nós queremos cantar esse louvor porque Deus vai falar contigo agora. Meu marido era teu servo, profeta Eliseu Infelizmente ele faleceu Deixando uma dívida para eu pagar Estou sem condições, os meus filhos vão levar Não sei o que é que eu faço, profeta Eliseu Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravos, meus filhos irão se tornar Se acaso essa dívida eu não poder pagar Olha viúva, eu sou profeta, eu vim profetizar O que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta, pra lhe oferecer Uma botija de azeite, eu digo a você Não se preocupe, ó viúva Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Não se preocupe, ó viúva Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Ou se prepare, tu vai prosperar Não sei o que é que eu faço, profeta, ele vê Parece até que o meu Deus me esqueceu Escravos, meus filhos irão se tornar Se acaso essa dívida eu não poder pagar Olha viúva, eu sou profeta, eu vim profetizar O que tu tem na tua casa pra eu utilizar Não tenho nada, meu profeta pra me oferecer Uma botija de azeite eu digo a você Não se preocupe, ó viúva Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Não se preocupe, ó viúva Deus vai te honrar Não se preocupe, o azeite vai multiplicar Não se preocupe, os teus filhos não irão levar O seu decreto na tua vida Deus vai te honrar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Ou se prepare, tu vai prosperar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Mas quem te viu perdendo, vai te ver ganhar Ou se prepare, tu vai prosperar Ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Ou se prepare, ou se prepare, tu vai prosperar Tu vai prosperar